Baby Bus É noite de Halloween! Vamos sair pra pegar doces! Vamos pegar doces com o Rudolph e o Hank, tá? Está bem! Vamos lá! Na, 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 assustamos! Vamos continuar o Halloween! Ha, 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 o vento sopra! Ha, 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 é Halloween! Gatos pretos e morcegos Hoje é noite de lua cheia Pula, 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 devagar Estamos chegando para assustar! Uh, 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 uh! Fantasminha! Uma bruxinha! Doçura ou travessura? Noite de Halloween! Na, 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 vamos lá! Na, 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 assustar! Ha, 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 o vento sopra! Ha, 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 é Halloween! Luzes brilham a noite inteira Dando sustos de brincadeira Todos juntos, vamos lá! Estamos chegando para assustar! Uh, 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 uh! Tengo um bambino! E uma múmia! Doçura ou travessura? Noite de Halloween! Na, 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 na! Ha, 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 ha! Na, 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 na! Ha, 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 ha! É Halloween! Doçura ou travessura? Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! É você, Sr. Dal! Obrigado! Feliz Halloween a todos! Ai, que dor! Mamãe, mamãe! O meu dente está doendo! Vamos ao médico! E a outra, na, na, na! Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Hi, hi, ha, ha! Hi, hi, ha, ha! Oh, 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 oh! Eu não quero ir pra casa Eu não quero ficar aqui Meu amor, mamãe está aqui com você Oh, minha querida Não tenho o que temer No hospital do Halloween O médico cuida de você Tente se acalmar Você tem muitas caries Agora está limpo Mamãe, mamãe Eu quero ir pra casa Ah, querida Não se preocupe, é o vento Oh, minha querida Não tenho o que temer No hospital do Halloween O médico cuida de você Tente se acalmar Você está resfriada Beba mais rápido Agora estou bem Eu tô bem fechada agora Mamãe, mamãe Eu quero ir pra casa Querido, mamãe está aqui com você Meu querido Não tenho o que temer No hospital do Halloween O médico cuida de você Tente se acalmar Está pronto pra enfaixar? Aham Agora estou bem Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Não consigo me mexer Ah, meu, meu Aonde é que a gente está indo? Eu acho que esse é o caminho pra casa da bruxa Estamos quase chegando Hoje nós vamos aprender alguns truques de mágica com ela Aprender alguns truques com ela? Meu, meu Me espera Eu sou uma bruxinha Mexendo o caldeirão Vou misturar as larvas, germes e meias pra minha poção Agora é só esperar O caldo pronto ficar Eca É a bruxinha de Halloween Eu sou uma bruxinha que sabe voar Meu gato e meu morcego eu vou apresentar Voando até a lua, voando até a lua Eca É a bruxinha de Halloween Vou tentar Eu sou uma bruxinha Mexendo o caldeirão Vou misturar as larvas, germes e meias pra minha poção Agora é só esperar O caldo pronto ficar Ai, Eca É a bruxinha de Halloween Eu sou uma bruxinha que sabe voar Meu gato e meu morcego eu vou apresentar Voando até a lua, voando até a lua Nossa, que legal! É a bruxinha de Halloween Hoje é Halloween Olha, a gente tá com fantasia de bruxa Estamos prontas pra ir à festa fantasia Miu Miu, a gente tem que se apressar Anda, vamos pra festa! Tá bem! Bum, babum, bum, 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 bum Amo Halloween Chocolate e balas Amo Halloween Fantasma e zumbi Amo Halloween Festa fantasia Amo Halloween Bruxas e gatos Amo Halloween Esqueleto e morcegos Amo Halloween Muitas águas Halloween, Halloween, Halloween Halloween, Halloween, Halloween Bum, babum, bum, bum, babum Bum, babum, bum, bum, babum Amo Halloween Chocolate e balas Amo Halloween Fantasma e zumbi Amo Halloween Festa, fantasia Halloween, Halloween, Halloween Halloween, Halloween, Halloween Doces Bum, babum, bum, bum, babum Bum, babum, bum, bum, babum Amo Halloween Bruxas e gatos Amo Halloween Esqueleto e morcegos Amo Halloween Muitas abóbora Muitas abóbora Halloween, Halloween, Halloween Muitas abóbora Ah, 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 ah Vamos lá! Quem tirou os doces da cesta de doces? Vamos ver se a gente consegue achar alguma pista! O que é isso? Por aqui! Vamos lá! Quem? Oh quem? Oh quem? Quem será? Foi você? Quem eu? Sim, foi você! Eu fui! Então quem foi? Quem? Quem? Quem pegou os doces? Nós somos detetives, detetives! Vamos descobrir! Quem será? Quem será? Uma sombra! Quem pegou os doces da cesta de doces? A sombra! Você viu? Atrás de você! Lá! Lá vai ela! Vai, vai, vai! Que abraça! Quem? Oh quem? Oh quem? Quem será? Foi você? Quem eu? Sim, você! Quem pegou os doces da cesta de doces? Quem? Oh quem? Oh quem? Oh quem? Quem será? Foi você? Quem eu? Sim, você! Sim, eu! Foi você! Foi você! Obrigada! Pegue um doce! Finalmente o monstro arrumou suas coisas e começou uma nova viagem! Vai ver, o monstro tá vindo pegar você! É mesmo, Mimi! Não se preocupe, eu tô aqui! Que barulho é esse? Bum bum bum, bum bum, bum! Escuta que barulho é esse? Bem bem bem, bem bem, bem bem Tem um monstro embaixo da cama Ai que medo, ai que medo Não tenha medo, eu tô aqui Tá tudo bem, tá tudo bem Um monstrinho, um monstrinho Vamos brincar de imaginar O monstro tem uma barriga grande Bum, 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 bum E ele tem uma boca grande Tu, 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 tu Um monstrinho é muito legal Ah, vamos jogar Um monstrinho, um monstrinho Vamos brincar de imaginar Faça tudo o que eu fizer Tum, 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 tum Faça tudo o que eu fizer Tu, 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 tu Um monstrinho, um monstrinho Ah, vamos brincar Agora é hora de ir pra cama Tu, 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 boa noite, monstrinho Tu, 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 boa noite, monstrinho Tu, 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 du, du, o monstrinho é muito legal Tu, 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 é muito bonito Ah, o Monstro Crite! Vamos arrumar os brinquedos embaixo da nossa cama Está bem E não deixe seus brinquedos largados por aí Está bem